O que é isso? Você sabe que não quer tudo isso? Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. É que se você me deixe, eu te deixo também. É um bom para essas... So, hello, pessoal. Esse é um vídeo de YouTube para o meu canal de gaming. So, já. Então, eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas eu tenho muito tempo, mas eu não vou fazer isso. Tchau. 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 Tchau.